Ele nos ama tanto que na hora do grito da morte na cruz, o grito da morte de Jesus na cruz é como o que? O grito do parto, o grito que gera a vida. Naquele exato momento quando Jesus grita, Eli, Eli, lama sabachtami, tudo está consumado, meu Deus, meu Deus, tudo está consumado porque me abandonaste. Quando Ele grita, o grito da morte de Jesus na cruz é o grito do parto, o grito que gera a vida. Dói, sai sangue, mas nasce uma vida. E nascendo uma vida, Ele ainda alimenta esta vida. Por quê? Porque uma vida sem alimento morre. Por isso que, nunca se esqueça, que o grito de Jesus na cruz é um grito de parto, um grito que gera a vida. Ao morrer na cruz, é como que um vaso cheio de divindade quebrado espalha a divindade para a humanidade toda. E aí, chegamos aos dias de hoje. Todos nós, estamos aqui por causa daquele grito de parto na cruz, que gerou a água do batismo, da salvação do pecado, o sangue do cordeiro que é a Eucaristia que nos alimenta, e esse vaso cheio de divindade ao ser quebrado, morto na cruz, espalha a divindade para toda a humanidade, para toda a terra. Que Deus nos ajude a aprender e viver isso. Esteja sempre com o coração cheio de amor para dizer, quando alguém te fizer o mal, deixa pra lá, eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei, e isso que importa.